Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo bem, terminei de tomar um banhozinho agora, gente, que nem vocês já viram aí, tô deixando meu cabelo se descolorir, que eu coloria ele, mas agora tô deixando, e hoje eu resolvi fazer um botox, e aí quero fazer junto com vocês aí, deixa eu colocar aqui meu óculos pra ficar melhor, porque eu não tô enxergando nem nada, gente, não enxergo nada, sem esse companheiro, aí gente, meu cabelo tá bem acabado, que nem vocês tão vendo aí, bem desconstruído mesmo, e aí eu vou fazer esse botox e vou pedir pra minha filha tá dando uma massagem bem boa nele, e aí vocês me acompanham aí pra ver como é que ele vai ficar. E aí Pronto, gente, desembarassei, aí eu vou tá separando aqui, porque é a minha menina quem vai fazer, porque era pra mim ir pro salão, mas aqui fechou tudo, e aí não tem como a gente ir pro salão agora seis dias, que o negócio aqui tá, tá bem complicado, aí eu vou dividir aqui, e vou deixar aqui, e vou deixar aqui, é, separadinho com as piranha, pra ela fazer esse, esse botoxinho na minha cabeça, porque aqui não tem como, porque aqui não tem como, ela tem os produtos, aí a gente vai tá fazendo aí, porque aqui não tem como, a gente tá indo pra salão não, aqui a gente tem que se apegar, aqui mesmo em casa, e meu cabelo tá caindo, tá caindo muito, eu esses dias tô bastante estressada, muito estressada, e aí tá caindo demais, aí eu resolvi fazer isso, mas pra ficar melhor, eu não vou dividir não, vou deixar aqui com ela, eu disse que ia dividir, mas vou deixar aqui com ela, fica melhor pra ela separar, fazer o processo todinho, vamos dividir aqui dentro mesmo, e enquanto isso, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês o shampoo que eu vou usar, quer dizer, que eu usei gente, tô velha, tô doida, é que eu usei, eu nunca usei, não sei se vocês conhecem, mas me informaram que esse shampoo aqui, é muito bom, ó, e parece que ele é bom mesmo, que eu lavei, gente, meu cabelo tá brilhando aqui, tá num brilho, e ele é muito cheiroso, aí eu vou ver se, se o meu cabelo vai se dar com ele, aí se ele melhorar, que nem eu tô te falando, tá caindo bastante, se melhorar, vou continuar usando, e aí a gente vai tá fazendo esse, esse tratamentozinho aqui mesmo em casa. Olha gente, os produtos que ela vai usar é esse daqui, ó, esse, é um botox, aí tem esse, essa queratina, esse outro aqui, isso aqui pra proteger da escova, a gente vai dar uma escovadinha aí, aí tem hidratação pra tirar o amarelado, isso, aí são esses os produtos que a gente vai usar, aí deixa eu ver como é que fica o resultado aí desse cabelo velho. Gente, ó, esse, esse botox que ela tá usando aqui, ó, Daqui foi uma amiga minha que me indicou, ela, ela trabalha no salão, e aí ela me indicou esse produto, aí minha filha comprou, foi 90 reais que ela comprou ele, e a gente vai experimentar aqui, ver se dá certo mesmo, aí vamos ver aí, se vai dar ou não. Gente, eu tô aqui fora na minha área, e o sol tá muito ruim na minha cara, aqui tá ficando desbranquecendo a gravação, eu vou mudar de lugar, vou tirar aqui a câmera e vou mudar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha aí, gente, como eu tô bonitinha com a sacola na cabeça, eu botei uma sacola que eu tava sem... Tava não, tô sem touca. Aí eu coloquei uma sacola pra acelerar aqui o processo, né? Aí já passou os 40 minutos, agora a gente vai tá lavando esse cabelo. E vamos ver aí. Olha aí, gente. A minha técnica aqui, ó. Já viram isso? Esse meu salão aqui é do Teba. Olha aí, gente. Terminei de lavar. Ó, agora eu vou mostrar aqui o antes e o depois. Agora eu lavei, ela vai hidratar. Depois vai fazer alguns processos aí e eu vou tá mostrando pra vocês. Agora o antes, ó. Aí eu depois vou mostrar pra vocês verem como é que vai ficar. Olha, ela vai usar, vai usar, colocar no meu cabelo essa queratina, ó. E vai usar essa hidratação aqui. Que essa daqui eu vou testar ela agora. Eu ainda não usei. E aí a gente vai ver se ela vai ser boa. Gente, vou ficar de castigo aqui um pouco. Pra mim, gente, o que que vai dar isso aí. E aí 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 Olha aí gente Passou os produtos Agora a gente vai deixar mais 10 minutos aqui Aí gente Pronto gente Já passou 10 minutos Agora eu vou estar enxaguando Pra gente estar fazendo outro processo Aqui ó gente O condicionador, a cor que ficou Condicionador, hidratação Não sei o que é Machou até a mão da minha menina Ficou bem vermelho Eu não sei a cor que vai ficar aqui no meu cabelo Mas ele é uma hidratação Mas tá bem vermelhona Olha aí gente Como eu tô bonitinha lavando a louça Ficou um topete do Alice Flash Que eu não sei nem chamar o nome Aí agora nós vamos terminar aqui o processo do cabelo Eu parei Esperando uns 10 minutos Passar, já enxaguei E agora a gente vai continuar Olha aí gente Olha a cor O cabelo da Vera ficou Ficou por vermelho Com aquela hidratação Diz que não pinta Tô olhando lá pra tela Diz que não pinta Mas Aqui tá Bem amarelo Aí ela vai Escovar E a gente vai ver aqui Que cor que vai ficar isso Porque ele não é uma tinta não Ele é uma hidratação E tá Bem amarelo Tchau 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 Aí meus amores O resultado da mulherzinha O que vocês acharam Ó Ó gente Ficou bem hidratado O cabelo Bem hidratado E a hidratação Deixou uma cor bonita Tô deixando ele descolorir Não vou colorir mais Mas a cor ficou Me falei aí nos comentários O que vocês acharam Top não E é isso gente O vlog termina aqui Beijo no coração de vocês E até o próximo Vídeo Ou vlog Para Para E até o próximo Vídeo Vídeo Obrigado.